Tá no vinte, tá no óleo, brrrr, toma, se passar do trilho, sabe como é que é o tratamento, né? Amanheceu na maré, e os cria quase não dormem, sabe como que é, atividade do homem. Paqueando, vou a pé, de moto ou carro bis, dinheiro pra mera luz, hoje em dia virou lis. E cada nota que eu conto, lembro de uma história, foi muita guerra, foi mesmo o Paquita, mó paz agora. Prioridade é os mora, e a nossa família vem, vamos lá na Nova Holanda, pra descarrilhar o trem. Validade na novinha, dançando ela dá um show, pode levantar plaquinha, que hoje tem gol do Gabigol. Validade na novinha, dançando ela dá um show, pode levantar plaquinha, que hoje tem gol do Gabigol. Amanheceu na maré, e os cria quase não dormem, sabe como que é, atividade do homem. Paqueando, vou a pé, de moto ou carro bis, dinheiro pra mera luz, hoje em dia virou lis. E cada nota que eu conto, lembro de uma história, foi muita guerra, foi mesmo o Paquita, mó paz agora. Prioridade é os mora, e a nossa família vem, vamos lá na Nova Holanda, pra descarrilhar o trem. Validade na novinha, dançando ela dá um show, pode levantar plaquinha, que hoje tem gol do Gabigol. Validade na novinha, dançando ela dá um show, pode levantar plaquinha, que hoje tem gol do Gabigol. Validade na novinha, dançando ela dá um show, pode levantar plaquinha, que hoje tem gol do Gabigol. A CIDADE NO BRASIL